E aí galera, alô você, alô você, o professor José voltou com o que? O conteúdozão de história do Ceará, a pedido, muita gente pedindo, estudando para concurso, não é? Vamos aqui começar um trabalho essa semana com história do Ceará. O conteúdo dessa semana é o Ceará no período revolucionário, o Ceará e suas participações revolucionárias. Eu trouxe aqui quatro movimentos de participação do Ceará. Alguns com participação fajuda, na linguagem bem cearense, e outros com participação aprofundada. E uma, essa última aqui, a Revota Pinto e Madeira, ocorrendo no território cearense, todo na conjuntura de uma história cearense. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar com o que? O Ceará e a insurreição pernambucana. Jussiê do Céu, o Ceará e a insurreição pernambucana localiza história, tempo e espaço. Bora lá! Insurreição pernambucana, 1817. Tio, o que era que os pernambucanos queriam? Eles queriam, eles se debelaram, porque eles queriam o fim de um poder absolutista, inspirado nas ideias iluministas, inspirados nas teorias revolucionárias francesas. Esse período é o período também que ocorre a conjura baiana, a conjura mineira. Então, Pernambuco não vai ficar de fora e o Ceará, o mesmo dentro. Por que essa insurreição ocorre? Para que essa insurreição ocorre? Eles querem proclamar uma república? De fato. A essa ideia republicana, racista, preconceituosa, eles queriam a permanência da escravidão. Lembre-se, movimentos de elite, insurreição pernambucana e confederação do Equador são movimentos da elite nordestina. Beleza? Preste atenção nisso aí. E o Ceará, você vai participar, principalmente quem? O Crato, o Crato e a família Alencar. A família Alencar de Araripe, né? Ali na região de comando latifundiário do Exu, no Pernambuco, do Crato, no Ceará e da região do Araripe. Região do Araripe ali nas redondezas da Chapada do Araripe, fazendo de vida com o Piauí, com o Ceará e Pernambuco. Tranquilo, gente? Então, a insurreição pernambucana, ela é dominada facilmente, porque Dom João VI, habitando aqui, ele vai pagar a emissários, a corsários de fora do Brasil, para aniquilar esse movimento. Ah, Jussiê, Dom João VI envolvido, então uma das motivações era a carga tributária que existia a partir da chegada da família real no Brasil, para manter a família real no Brasil. Exatamente, então preste atenção aqui. Insurreição pernambucana tem a ver com a carga tributária elevada, os impostos que se elevaram. A seca de 1816 que trouxe prejuízo enorme para o Nordeste Brasil e principalmente para Pernambuco. E as crises que o Pernambuco vem vivenciando depois que o Brasil holandês se dissipou, depois que a Holanda deixou de investir no Nordeste. Ó, é interessante você estocar que a riqueza nordestina, da produção nordestina, ela não teve muito a ver com Portugal, não. Ela teve capital holandês, produção e refino ligado ao Nordeste brasileiro e o refino holandês. Portugal ficava com pouco lucro, por isso Portugal é pobre até hoje. Tranquilo, gente? Então preste atenção nesse detalhe. Quem participou da insurreição pernambucana? Sempre os parceiros do Pernambuco, ó. O Ceará, sempre parceiro do Pernambuco. Olha outro estado, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. E a Paraíba, certo? A Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte sempre apoiaram o Pernambuco no movimento. É parecido com a Confederação do Equador. Vamos para a Confederação do Equador, participação do Ceará, só que aqui vai ter um fim muito mais trágico do que o anterior. Confederação do Equador, 1824. Tem a ver com o quê, professor? O motivo central? A dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, elaborando a primeira Constituição do Brasil, e a imposição de uma Carta Constitucional, né? A imposição da Constituição de 1824 por Dom Pedro. É ele que apresenta o poder absolutista. É ele que traz à tona a ideia de um absolutismo monarco ultrapassado pela ideia do poder moderador. E, José, Confederação do Equador, esse nome vem por quê? Porque está ligado aos estados que estão ali, ó, cortados pela linha do Equador. Tu imagina aqui a partezinha do Brasil, Nordeste, os estados cortados pela linha do Equador. Beleza, gente? Tranquilo? E o Ceará nessa participação? O que é que a gente pode aqui destacar a participação do Ceará? Mais uma vez, família Alencar, Alencar de Araripe, Crato e alguns líderes revolucionários em Fortaleza. Um deles, o Padre Mororó. Um deles, Padre Mororó. Ei, se é verdade que o Filgueiras e o Tristão Gonçalves morreram em batalha no Pernambuco? É verdade. E o Padre Mororó, depois que o Exército, contratado por Dom Pedro I, domina Fortaleza, domina Recife, domina as outras regiões, prende os revoltosos e vai condenar os revoltosos à morte. Um detalhe interessante para a história do Ceará, a Praça dos Mártires, que hoje tem esse nome em Fortaleza, já chamada também de passeio público, ali nas imediações, perto, muito perto ali do antigo Mercado Central, do atual Mercado Central, da Catedral de Fortaleza, né? Da décima região militar e da Santa Casa Misericórdia, ali o passeio público tem uma árvore, o Baobá, e o Padre Mororó, que era para ser enforcado, o Carrasco não teve coragem de enforcar um padre, acabara sendo fuzilada. É muito importante você linkar a essa confederação do Equador, a história do Ceará, ao nome de Padre Mororó. Beleza, gente? Vamos aqui para dois movimentos, mais dois movimentoszinhos. A rebelião de Fidier. Jusce, aí aqui, ó. Aqui você tem envolvimento do Piauí, Piauí, contra Maranhão e Ceará. Jusce, que região cearense vai participar desse movimento? É o Cariri, novamente? Não. Quem vai participar desse movimento é o município de Granja, região norte. Esse movimento, Jusce, esse movimento vai acontecer onde? Vai acontecer no Piauí, ó. No Piauí. Existe um cabroxinha, líder de milícias, chamado João José da Cunha Fidier, e ele não vai aceitar, ele não vai aceitar a proclamação da independência do Brasil. Olha aí! O enredo dessa história aqui tem a ver com a independência do Brasil. Ele era de origem portuguesa, ele era um português. Meu amigo, ele monta um exército com mil e cem homens, e aí os revoltosos, os chamados rebeldes, vão pra cima, meu amigo, unindo ali soldados rebeldes do Piauí, do Ceará e do Maranhão. A batalha que vai ficar mais conhecida é a chamada Batalha do Genipapo. Essa Batalha do Genipapo é uma batalha feroz, inclusive vão morrer 200 pessoas do lado dos rebeldes. João José da Cunha Fidier, ele vai vencer esse primeiro momento de batalha e se destaca, vai até Caxias, no Maranhão. Se você estuda um pouquinho o geográfico, você vai entender que essa região ali do Norte Cearense, Granja, essa região ali do Piauí, Caxias, no Maranhão, são todas próximas, né? Então, a batalha final, ela se dá em Caxias, no Maranhão, onde Fidier é cercado e é rendido. Beleza, gente? Então, movimento da história do Brasil, Ceará participando, guerra de independência. E aí, professor, e disseram que a independência do Brasil foi pacífica? Foi? Não. Teve conflito na Bahia com 150 mortos e teve essa aqui no Piauí com participação do Ceará e do Maranhão com o Piauí sobre luta de independência. Olha aí, olha aí. Coisas novas você aprendendo. Vamos para o último movimento. A Revolta de Pinto Madeira. Cariri Cearense. Eita, Caririzinho enxerido. Olha o crato de novo. O Cariri Cearense. E eu sou a original. Eu escrevo Cariri é com K, o nome da cachaça. Cachaça espetacular. Revolta de Pinto Madeira. Justo aí, contexto histórico. Traz para mim esse contexto. Trago, trago sim, a renúncia, a renúncia de Dom Pedro I. Meu Deus do céu, tem a ver com a renúncia de Dom Pedro? Tem. E quer dizer que o Pinto Madeira é da região de Jardim Ceará, ele é de onde o seu jardim, ali na serra, né? Já divisa com Pernambuco, na Chapada do Ararito, depois de Barbalha. Ele é um coronel de milícia. E aí, ele monta sua milícia e não aceita de maneira alguma as mudanças que acontecem com a regência, que no Ceará vai mudar alguns cargos, muda o crato, como a principal cidade da região ali. Juazeiro nem existiu, viu, gente? Juazeiro só vai existir no século XX. Juazeiro fez 100 anos agora, em 2011. Beleza? E aí, o que é que acontece? Acontece que ele sai de jardim com a tropa, e aí, essa tropa chega no cargo, chega no crato, depõe, depõe, bota pra fora todos os cargos que haviam sido mudados pela regência. O que é que ele vai fazer? Meu Deus do céu! Ele vai ter uma pequena batalha e mata o Caba. Matou o Caba. Eita, Juizinho! Matou o Caba. Pinta-se da luz. Exatamente. Juizinho, o que é que vai acontecer? Ele vai reforçar o exército. Está vindo o exército fortaleza com os rebeldes aqui do Cariri. Se une, aí quando chega no Icó, ele é derrotado. Ele é derrotado e vai pra julgamento. Não teve direito nem à defesa e foi condenado ao fuzilamento. Ele é condenado ao fuzilamento. Juizinho quer dizer que teve uma revolta no Ceará, ligada à renúncia do Dom Pedro. O Caba não queria aceitar a renúncia do Dom Pedro de maneira alguma. De maneira alguma. Então aqui a gente encerra essa aulinha tratando do Ceará revolucionário e o Padinho ali do lado. Já já nós vamos tratar do cangaço no Nordeste do Ceará. Vamos tratar do Padinho, do Padre Cício. Vamos tratar dos movimentos de abolição do Ceará no século XX e XXI. Um forte abraço e até a vitória. Valeu!